A carceragem da Delegacia de Cascavel será demolida segundo o Governo do Estado. O anúncio foi feito nesta sexta-feira durante uma visita de Beto Richa ao Oeste Paranaense. A medida foi tomada diante do anseio da população que temia ter, bem no centro da cidade, um cadeião muitas vezes superlotado. Para dar início ao trabalho de forma simbólica, o governador demoliu o muro, utilizando uma retroescavadeira. Cerca de 500 presos que estavam abrigados no local já foram transferidos para a Penitenciária Estadual de Cascavel. O clamor público existente dentro de Cascavel é uma coisa existente há mais de 30 anos. Eu mesmo que fui delegado-chefe aqui há 20 anos atrás já tinha essa preocupação em relação a este grande cadeião no centro da cidade. Nós hoje fizemos a remoção do último preso. Não há mais nenhum. Acabei de ingressar dentro da unidade, verificando as condições precárias lá existentes e que felizmente vão ser deixadas de lado. Preso, lugar de preso é na Penitenciária. A Penitenciária Estadual de Cascavel teve 80% de suas instalações destruídas em uma rebelião de presos registrada há dois anos. Segundo o governo, nesta semana está sendo finalizada a obra de reforma. Com a conclusão, a PEC volta a atuar com 100% da sua capacidade, abrigando 1.108 detentos no total. O Departamento Penitenciário do Paraná, o DPEM, está fazendo remanejamento de pessoal para atender a penitenciária. Hoje nós trazemos aqui uma grande notícia para a cidade de Cascavel, atendendo uma forte demanda, talvez neste momento, a maior demanda do povo de Cascavel, que me foi apresentada no início do ano. E diante desta preocupação, desta angústia dos cascavelenses, que há muitos e muitos anos convivem com esta delegacia, este cadeião no centro da cidade, muitas vezes superlotado, até abrigando detentos de forma desumana, eu me sensibilizei com este apelo e garanti que neste ano, tão logo ficassem prontas as obras de reconstrução da Penitenciária Estadual de Cascavel, que depois da rebelião teve quase que todas as instalações destruídas. E terminou agora esta reconstrução e transferimos todos os detentos aqui do cadeião para a Penitenciária Estadual. Na mesma solenidade, o governador também inaugurou o Núcleo de Proteção da Criança e do Adolescente, vítimas de crimes de Cascavel. Richa afirmou que o governo estadual está em negociação com a Prefeitura e a Polícia Federal para ver também a possibilidade da construção de uma delegacia cidadã. É importante porque o Nucria, ele é mais do que uma delegacia de polícia, ele é um verdadeiro núcleo de proteção à criança e ao adolescente. A ideia é que no futuro a gente consiga trazer até mesmo psicólogas, assistentes sociais, para dentro da unidade e conseguir fazer um trabalho em conjunto para que as crianças e adolescentes tenham o atendimento que merecem.